E aí, vamos para 78? Tranquila também essa aí, né? De preencher lacunas e aí o nome da obra do Basil da Gama, obviamente, Uruguai, né? Onde se encontravam o quê? As missões jesuíticas e dentre as forças indígenas, nós tínhamos, obviamente, a liderança do Cepé-Tcharaju, né? Que morre ali no início da batalha. Portanto, a resposta só pode ser a letra A. Fechou? É isso aí, galera!